Não que você dá menos de si, mas você abaixa as suas cargas, você não consegue manter a mesma performance, porque falta comida. Então, o que o pessoal tem que entender é que a gente é do tamanho do quanto a gente come, para o bem ou para o mal. Comeu pizza, 5 mil calorias, você vai ser grande de gordura. Sim. Você comeu muita caloria boa, você vai ser grande de músculo, se você treinar. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando o pessoal entra para começar um treinamento, o que a pessoa faz? Zero carboidrato. Quem zero carboidrato não treina bem, quem não treina bem não cresce. Quem não treina bem não melhora marcador de saúde, não melhora sensibilidade à insulina, não melhora testosterona, não aumenta massa muscular para aumentar uma eficiência mitocondrial, para conseguir processar melhor uma caloria, para melhorar o seu metabolismo. A ideia, estava até conversando com os meninos aqui no CT outro dia, mais uns 2, 3 dias. A gente estava conversando, ele veio falando de cutting e tal. E eu falei para ele, leva isso para a sua vida. Quem come mais e gasta mais, evolui mais. As pessoas têm essa ideia de 500 calorias de déficit calórico. Tá bom. Mas um come 2,500 porque gasta 3 mil e o outro come 500 porque gasta 1 mil. Os dois têm 500 de déficit. Só que quem que vai progredir mais no seu físico? O de 1,500 é um corpo frágil. Exatamente. É frágil. Exatamente. Então a ideia, galera, não é... O pessoal tem que entender isso. E talvez eles estejam ainda, alguns, na fase de negação. Cariane, Leandro, beleza, gosto de vocês, mas nada a ver. Eu vou zerar o meu carboidrato. Tudo bem. Sabe o que vai acontecer? Não é roubando praga, né? Mas a verdade é que você vai conseguir perder peso, não vai sustentar essa perda de peso. Sua qualidade de vida vai ser horrível e você vai engordar provavelmente mais do que o que você emagreceu.